Vem aí o concurso público da Guarda Municipal de Manaus, uma grande oportunidade pra você ter uma remuneração de em torno de R$ 5 mil. Te interessa? Então preste atenção nesse vídeo. Vamos juntos! Isso mesmo, pessoal. Foi anunciado o concurso público para a Guarda Municipal de Manaus pelo prefeito Davi Almeida, tá? E pelo que tudo indica, já vamos ter a escolha da banca organizadora já nos próximos dias e também a publicação do edital, tá? Pelas informações que eu tenho, bora ver se isso vai se confirmar. Edital, Guarda Municipal de Manaus, ainda nesse ano de 2023. Então realmente, se você tá mirando esse concurso da Guarda Municipal de Manaus, eu acho que a hora é agora, tá? Até porque quando for publicado o edital, aí já vai ser aquela correria que você, não sei se você já conhece, né? De correria de edital publicado, tá? Agora muita gente perguntando, professor Fábio, quanto é que ganha o Guarda Municipal em Manaus, tá? Eu tô aqui com um contra-cheque, tá? De um Guarda Municipal de Manaus, que você tá vendo ali, tem Guarda Municipal de Manaus recebendo ali mais de R$ 5 mil. Então, realmente a Guarda de Manaus, a Guarda Municipal de Manaus, nessa gestão do atual prefeito Davi Almeida, tá passando por toda uma reestruturação, tá? Onde os próprios Guardas Municipais estão dizendo que tá melhorando a qualidade de trabalho, tá melhorando a parte da remuneração, tá? A parte de viaturas, de armamento, realmente isso tá cada vez mais chegando dentro da Guarda Municipal de Manaus. E a ideia, para o que eu posso já adiantar, pelo que eu tenho conversado, é que a Guarda Municipal de Manaus, ela vai ser muito parecida com outras guardas, por exemplo, a Guarda Municipal de São Paulo, onde vai ter ali uma parte de segurança pública mesmo, onde a Guarda Municipal de Manaus vai estar ali fazendo ronda, vai estar ali com as viaturas altamente armadas, tá? Então, principalmente agora, né, que as Guardas Municipais são realmente reconhecidas como órgão policial, órgão de segurança pública, então, assim, cara, é uma grande oportunidade para você aí que só tem ensino médio e quer entrar numa área dessa de segurança pública, tá? Como essa grande oportunidade da Guarda Municipal de Manaus, tá? Então, vamos lá, é um concurso para nível médio, não tem limite de idade, tá? Então, não importa a tua idade, de qualquer idade, você vai poder disputar esse concurso. E, gente, ó, eu vou trazer praticamente todo dia aqui conteúdos para a Guarda Municipal de Manaus. Informações, qualquer coisa que eu, né, coletar de informações, já vou trazer aqui para vocês, então, não deixa aqui de seguir aqui no nosso canal, não deixa de clicar aqui, ó, na mãozinha para cima ali, dar um like aqui no vídeo, que isso é muito importante para que eu possa cada vez mais ajudar vocês, tá bom? E, ó, comenta aqui qual a tua dúvida, porque eu preciso desses comentários de vocês para que eu possa também trazer mais e mais vídeos, tá? Então, um comentário que você possa colocar aqui abaixo desse vídeo, talvez seja um outro vídeo que eu vou gravar para você. E outra coisa, pessoal, ah, delegado Fábio, o que eu tenho que estudar? Vamos lá? Aqui abaixo, aqui na descrição, tá, tem um edital verticalizado Guarda Municipal de Manaus, tá? É uma planilha ali e tal, que você pode já baixar e ali já tem tudo, tudo que você precisar para estudar para esse concurso da Guarda Municipal de Manaus. Aqui na descrição também tem o desafio 14 dias Guarda Municipal de Manaus. São 14 dias ali intensos, onde eu vou te ensinar como estudar, vou aplicar ali técnicas de memorização com você, vou montar para você um plano de estudos. Se você nunca estudou com um plano de estudos, eu vou te mostrar como é que é um plano de estudos em 14 dias. Então, se faz sentido para você participar desse desafio 14 dias, vai na descrição desse vídeo aqui no YouTube que você vai encontrar o linkzinho para você fazer a tua matrícula. Se você aceitar o desafio, então vem para dentro. Então, meus amigos, meu muito obrigado e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!